A identificação de três variantes do coronavírus circulando no Piauí está preocupando as autoridades de saúde. Treze pacientes já foram diagnosticados com uma dessas variantes. Nós vamos conversar agora com o médico infectologista Kelson Nobre Veras para saber o que isso representa na evolução da pandemia. Boa noite, doutor Kelson. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos que nos assistem. Essas variantes P1, P2 e N9 são conhecidas por serem mais agressivas, né? Isso justifica que as pessoas estejam passando mais tempo internadas nos hospitais, inclusive pessoas mais jovens? Não, de forma... Elas são mais aptas a transmitir, a passar de uma pessoa para outra. Mas elas não têm, até hoje, não há comprovação, que elas matem mais do que as anteriores. Doutor Kelson, aí surge uma grande dúvida. Pessoas que já tiveram Covid no passado com a primeira cepa do vírus, estariam imunizadas? Desenvolveriam o IgG para essas novas variantes ou não? Certamente. Essas pessoas, ainda, o seu sistema imunológico reconhece como coronavírus essas novas variantes. O medo é que a vacina demore muito, o vírus se replique por milhares de novas pessoas e, finalmente, se transforme em variantes diferentes das originais. Bem, para a gente entender melhor, doutor Kelson, há certa confusão, porque é uma linguagem técnica que a população está aprendendo a se acostumar. Existe diferença entre cepa e variante do vírus? É melhor nós não entrarmos nesse detalhamento técnico e continuar simplesmente falando em variantes. Assim, fica mais fácil para a população compreender. Agora, uma outra preocupação. Ainda existem muitos casos e a população brasileira é muito grande. Enquanto estivermos numa curva ascendente de novos casos, é possível que novas variantes venham a surgir? Não só é possível, como é uma certeza absoluta. Nós funcionamos como máquinas copiadoras de vírus. Toda vez que um vírus entra em nós, ele sai de uma forma um pouquinho diferente. À medida que faz fazendo cópia atrás de cópia, um dia, aquela última cópia será totalmente diferente da original. Essa é uma forma das pessoas entenderem o que são as variantes. Quando essa cópia final for muito diferente, nosso sistema imunológico não vai reconhecer mais e a vacina que usamos hoje não será mais eficaz. Portanto, precisamos apressar urgentemente a vacinação em massa de toda a população brasileira. A gente corre o risco, se a vacinação continuar muito lenta, ela chegar a um ponto de não conseguir dar conta de novas variantes que venham a surgir? Exatamente. Quanto mais o vírus se multiplica em pessoas diferentes, mais diferente também o vírus vai ficando e pode chegar a um ponto que esse vírus não será mais reconhecido pelos anticorpos formados pela vacina. Doutor Kelso, por enquanto, o tratamento dispensado aos pacientes, seja pela primeira forma do coronavírus ou por essas novas variantes, é o mesmo? É o mesmo. E com novidades que a imprensa já tem notificado e, por enquanto, o mesmo tratamento que não é direcionado exatamente contra o vírus, tem funcionado para as novas variantes também. A maior mortalidade, na realidade, se deve a um número muito maior de pessoas sendo contaminadas agora e a falta de leitos de hospital e de UTI. Muito obrigada, doutor Kelso Veras, pelas explicações trazidas aqui para a gente ter um pouco mais de tranquilidade com relação a essa novidade das variantes. Boa noite, doutor Kelso. Boa noite.